Corre Platino, acelera, bem acelera porque o Alpha tá nas suas costas, Platinovski, olha outra Platino aqui, meu Deus, se eu achou de Platino, é um formigueiro de Platinovski aqui agora, vou bugar ele na fundação, já fabricou já o bastão, vai, vai, isso, vai retinho, vai, corre Platinovski, toma a fundação, vamos ver, bugou, dentro da fundação, beleza, agora vamos atrás do outro, esse aqui o loot dele já tá guardado, né, bem, faço se ele tiver gabinete ali, mas acho que ele não tem, ó, tem outro lá atrás vindo já também, tem três aqui galera, é um formigueiro de Platinovski, esse aqui na hora que ele parar ele vai tomar. Lembrando galera, eu tô aqui na minha conta principal, tá na conta do russo, né, esse aqui é o Platinovski também, ó, chinês, ó, esse parece que pegou o card, opa, bomba, olha, ele resgatou, não precisa resgatar Platinovski, não faça isso, bem, acho que ele achou na caixa, né, ele não resgatou. Bom, vamos ali galera, ó, o outro aqui já tá querendo fazer gabinete, galera, pra tirar, pegar o loot do outro aqui, olha que desgraçado, Platino, respeitou, Fábio, toma, nossa, errei. Aí ele tá aqui, ó, o cara deu liberação. Ele querendo pegar madeira pra fazer gabinete, não vai fazer gabinete, bem, esse, aquele loot é meu, bem, eu buguei ele na fundação, o loot é meu, Platinovski. Eu acho que eu tô sem madeira também, né, vou tentar bugar ele também na fundação, galera. Botou com uma bomba óleo também aqui, com coisa, meto no chão aqui, mato ele e eu. Morre nós dois, ninguém pega o loot dele, deixa o loot pra outro. Bom galera, eu entrei aqui no início desse servidor, tá galera, um servidor padrão, agora são exatamente duas horas da manhã, ó, ah não, bugou. Corre bem, corre, acelera bem, acelera, oi bem. Eu fui nas costas do Platinovski, ele ficou doido, coitado. Olha quem não coloca o gabinete, já tem um gabinete na mão, desgraçado. Não vai colocar não, já que colocou, filha da mãe. Mas o loot você não pega não, desgraçado. O loot você não pega, Platinovski. Aí você parar pra pegar o loot, você morre. Tome, já tomou uma, tomou outra, mais uma e ele cai. Toma, morreu com a bosta, Platino, respeitou. Bom galera, eu entrei aqui no início do servidor padrão, né, vocês podem ver que agora são exatamente duas horas da manhã, tá galera. O servidor acabou de começar, tá bom? Eu acho que bugou aqui, o loot tava embaixo, foi pra cima, o que que é isso, meu Deus do céu? Então galera, eu entrei no servidor aqui, né, vou iniciar esse servidor, galera, não vou jogar nesse servidor, tá, só vou iniciar ele. E fazer uma base trap, né galera, no início do servidor, como eu prometi pra vocês, que ia fazer, trazer pra vocês aí uma base trap, tá bom? Ah, ele viu, colocando a bomba, Platino, desgraçado, é outro, já. Tome. Ah, ele tá de cutelo, tropa, ferrou. A de cutelo ele me mata. Cutelo não tem o que fazer não, tropa. Olha, já tomou, ó louco! O cara tava longe, já acertou uma tropa. E agora, quem vai ganhar, será? Mais um eu morro, né, ele tô com 28, tá de cutelo, morreu com a bosta. Respeito, ó, também. Bom, galera, olha só. Tava farmando rua aqui, né, tropa? E já achei o espinho, né, galera, que é o mais difícil de achar, né? Esse aqui, galera, quando você precisa, é muito difícil de achar. Bom, agora eu vou dar a liberação, vou tentar nascer, mais ou menos usar aqui, ó, perto da... De Harbo, né, galera? Mais ou menos aqui, entre Harbo e Bombo Shooter, né? É aqui, assim, mais ou menos, tropa, ó. Ali é o melhor lugar que tem, né, pra você fazer base trepe. Por quê? Porque ali, galera, tem as salas de cartões, tá? Aqui, galera, isso aqui são as bases, os locais, né, os locais, no caso, né? As estradas que mais passa gente, galera, pra poder fazer, farmar rua, né? Porque vai farmando rua, galera, acha uma máscara ali, aí acha um facão, alguma coisa, e corre fazer o cartão. Ou então pegar as caixas de arma que tem ali na Harbo, tá bom? Então aqui, galera, é o lugar que mais passa gente, tá? Que é o lugar mais turístico, né, aqui. Então o melhor lugar que tem pra você fazer base trepe é por aqui, tá bom? Tem em frente a nuclear também, galera. Em frente a nuclear também é bom de fazer base trepe. Porém, não vai aparecer muita gente, tá, galera? Mas sempre você vai pegar loot nas bases trepe, tá? Mas aqui, galera, se você quiser pegar muita peça no início do servidor, essas coisas, é sempre bom fazer aqui, tá? Fazer um loot já rapidão, galera, só pra pegar o... A mesa, né? Pegar mesmo a vida extra também, né, galera? E o bastãozinho também, né? Eu jogando aqui na minha outra conta, galera, a conta principal, no caso, né? A conta do Russo, como vocês podem ver. É, fazendo uns testes também, né, galera? Ver se o jogo vai sair, se continua saindo, esse tipo de coisa, né? Que teve atualização aí. Eu não sei se eles arrumaram esse tipo de coisa. Eu acredito que não, né, tropa? Mas não vale a pena... É, quer dizer, vale a pena tentar, né? Ver se eles arrumaram ou não esses bugs, tá? Ó, beleza. Galera, aqui, pra quem não sabe isso aqui, tropa, você tem primeiro colocar o espinho no chão. E aí, depois, tropa, você coloca a fundação em cima, tá? E aí, você vai deixar a fundação. Você ergue a fundação aí pra poder esconder o espinho, tá? Se você colocar o espinho no chão e já colocar a fundação em cima, pode ficar mostrando as pontas dos espinhos na frente da fundação, tá? Em cima da fundação, no caso, tá? Então, primeiro você coloca o espinho. E aí, você coloca a fundação erguendo ela um pouquinho a coisa, galera. Você vai erguendo a fundação e olhando, né? Pra ver se tá escondendo o espinho ou não, tá? E se ele ficar totalmente escondido, ele vai dar dano do mesmo jeito, tá? Não muda nada, tá bom? Agora, se ele ficar mostrando, galera, aí é complicado, né? Nossa, passei em cima do espinho. Se ele ficar mostrando as pontinhas em cima, é complicado, né, galera? Porque se o cara vir, ele ver aqui dali, ele não vai subir em cima, né, galera? Porque ele sabe que é base trap, tá bom? Vou aproveitar também, galera, e chamar um drop aqui também, né? Eu vou vir com a outra conta, né? A conta do chinês lá, que eu coloquei o nome chinês agora. Que era a conta do alfa. Eu vou comprar uma... Eu tenho o ticket nela, galera, que eu recarreguei, né? Pra comprar o... Aquele personagem novo, né, galera? Com cabeça de abóbora. Pra quem não sabe, galera, aquele cabeça de abóbora lá é de R$520 cuponzinho só, tá? Ele é bem baratinho, galera. E é um personagem bem legal, né? Eu achei ele bem engraçado. Então, por isso que eu comprei ele, galera. Eu tinha só um também, né? Só aquele da... Da roupa do... Sei lá, do ninja, né? Beleza. Bom, galera, eu vou terminar de fabricar os spins aqui agora. Esse aqui vai demorar bastante, tá? Porque os spins demoram bastante pra fabricar. E eu vou colocando aqui, ó. Vou colocando aqui... Vou colocar em volta da base tudo aqui, galera. Quando tiver acabando aqui, eu já volto com vocês aqui, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Aí vocês podem ver que ele demora demais pra fabricar, galera. Mas eu vou colocar em volta tudo aqui. E eu já volto com vocês aqui, galera. Vou cortar o vídeo aqui. Bom, já cortei o vídeo aqui. Vocês podem ver que em cima aí, ó. Tá tudo cheio de spins já, galera. Eu sempre coloco no máximo duas fundações, tá? Com spins, tá bom? Não coloco mais do que isso, galera. Ali em cima vocês podem ver que já tá um de... Já tá de ferro ali, né? Beleza. Colocando a última fundação já de spin, né, tropa? E já vamos começar a pegar os platinós, né? Eu vou mudar ela aqui, galera. Vou colocar uma porta em volta aqui. É... Pra poder chamar a atenção, tá? Pra poder os platinós pensarem que isso aqui é uma... Ó, ele não é pra colocar a porta, não. Só pra ficar maior, galera. Pra poder chamar a atenção de quem passar aqui perto, tá? E aí vai ver aquele mundal de porta aberto. Os caras vão querer olhar, né, galera? Pra ver se tem alguma coisa. Eu vou colocar uma forja ligada pra ficar lá de fora. Pra os caras tentar pegar, né, tropa? Beleza. Coloquei a porta em volta tudo. Agora é só colocar os roof aqui, né, galera? Só pra poder chamar mais atenção, galera. Ficar a base maior, tá? Quem já caiu a primeira vez não vai cair de novo, né, galera? Não sei o que seja muito burro, né? Beleza. Nossa, tá entrando em decay. Bom, galera. A dica pra vocês também aqui é pra você andar em cima da... Dos spin é só você ficar colocando isso aqui, ó. Faz um baúzinho e você pode pular e mudar de lugar, tá? Você muda de lugar e pula ao mesmo tempo, galera. E aí você não vai morrer, tá bom? Tá isso, galera. Agora vamos esperar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar alguém. Ou então a gente aumenta. Ó, já vem a primeira vítima, galera. Nossa, a primeira... Já morreu? Que isso, Plutinóvis? Olha lá. Já foi, galera. Nossa, a primeira vítima. Curioso. A segunda parece que vai ser eu, né? Que eu mesmo vou morrer na minha própria trap. Vou ter que restaurar ela aqui também, galera. Que tá entrando em decay. Ó, a segunda vítima, galera. É o mesmo, é o mesmo. Nossa senhora, mas é muito burro. É o mesmo platina. Olha, é o mesmo, ó. E sabe que é uma base trap. Ou será que é algum fã? Deve ser algum fã também, né, galera. Porque senão o cara não ia ficar morrendo aqui também. Não tem nada. Porque ele não perdeu nada. Pra que ele ia ficar vindo aqui, né? Ah, galera, entendi. Ele tá querendo entrar aqui dentro, né? Pra pegar... Pra pegar o gabinete. Eu não vou... Eu não vou ficar abrindo a porta. Eu vou colocar o segundo andar em cima. Eu vou ficar na parte de cima, né? Embaixo eu só guardo o loot. Eu não vou ficar abrindo e fechando as portas. Ele acabou de iniciar o servidor. Ó, tem uma parte de pedra aqui ainda, né? Tem que ocupar. Beleza. Só vou fazer a outra parte de cima aqui agora, galera. Vou fazer ela bem alta, galera. Essa porta aqui. Vou fazer ela bem alta mesmo. Só pra poder chamar a atenção, galera. É, aqui eu coloco a porta mesmo. Aqui eu coloco... Ah, aqui eu coloco a parede mesmo, normal. Beleza. Vou colocar a porta só pra eu subir mesmo. Depois pra cima ali, galera. Eu vou colocar um monte de andar. Vou colocar uns 5, 6 andares aqui em cima. Só pra poder chamar a atenção mesmo, galera. Ficar bem alto, bem maior. Colocar qualquer 100. Depois eu mudo. Beleza. Fechar aqui agora. Pronto. Agora aqui eu vou quebrar, né, galera. Vou colocar o drop. Pronto. Ai, merda. Tem que tirar o treino aqui de dentro. Vamos colocar aqui em cima. Beleza. Quebrou aqui também. Vou colocar lá no primeiro andar, galera. O drop vai ficar lá no primeiro andar. Lá na parte de ferro. Vamos esperar o drop cair agora. Platinho! Vem buscar o drop, velho. Venha, venha, venha. No início do servidor, um dropzinho, galera. É muito bom você pegar um dropzinho. Venha. Olha o tanto que é bom. Um drop no começo. Ó, tem outro lá que já chamou também. Só que esses drops aqui, galera, que você chama no início do servidor, se eu não me engano agora, depois dessa atualização, esses drops, eles têm níveis, né? Parece que tem um nível 1, 2 e 3, né, galera? Nível 1 parece que ele só vem pedra e ferro e sucur, essas coisas eraiadas, né? Só bosta. Só por cair. Se eu não me engano, vem 600 de cada só. Ai, meu Deus. Não é pra cair, não. Bom, aqui já vamos fechar. Vamos colocar dois tetos de pedra aqui, pra aí os caras vão ter que juntar 20 bombolas, né, galera? Ele tá no início do servidor. Acabou de iniciar. Então é meio difícil alguém ter 20 bombolas já no início, né, galera? Assim, coisa de duas horas. Apesar que o Alpha sempre tem, né, bem? Então não é difícil, não. Ah, ele ficou no outro andar? Não, tem que quebrar aqui também, bem. Vou colocar no primeiro andar. Eu achei que ele já tinha caído aqui, galera. Nossa, buguei a mente agora. Vamos quebrar esse aqui também, né? Ele vem pra cá, né? Ele vem aqui pro primeiro andar. Pronto. Agora fecha aqui. Acabou. Só upar agora aqui. Pronto. Colocar mais um teto lá em cima. Cadê? O drop já caiu. Nenhuma vítima até agora. Cadê? Eu quero as vítimas. Ai, velho. Tem que quebrar aqui. Vê? Vamos subir pra lá. Vamos colocar só o outro teto aqui agora, galera. E aí já estamos de boa. Colocou o teto. É aproveitar também e já subi mais, né? Vou colocar uma outra... Ah, a cama tá aqui já. Tem que mudar isso aqui pra cima. Não sei se na parte de cima eu vou colocar trap também, galera. Porque pode ter alguém de planador, né? Mas apesar que o servidor acabou de iniciar. Então é meio difícil alguém já fazer o planador assim no início, né, galera? No primeiro... Nas primeiras horas ali, né? Apesar que eu entro no servidor, eu já guardo, né, galera? Sempre a 10 chave e 10 engredados pra fazer já o planador, né? O problema é que eu não faço o planador já no início, galera. Porque eu uso steel pra poder upar as portas. Não deixo porta de ferro, esse tipo de coisa. E pra fazer o planador são 50 steel, né? Beleza. Vai dar trabalho aqui, galera. Porque eu tô na outra conta, tá? Tô jogando com as duas contas aqui, galera. Enquanto uma tá farmando, eu deixo a outra no farm automático, né? E aí eu... Enquanto isso eu faço... Ó, primeira vítima, galera. Primeira vítima depois do drop. Vem buscar o drop fácil. Será que ele vai pegar o drop, Platinovski? Será, bem? Será que ele imagina onde que tá o drop, será? Ah, falta madeira. Depois eu pego mais madeira. Vamos esperar a nossa vítima aqui agora. Vamos ver se ele vai entrar ou não. Ó, tá atirando. Vem, atira no alfa, bem. Bom, galera. Amanhã tem continuação dessa base trap, tá bom? Então se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu!